Cara, eu acho que foi o melhor primeiro tempo do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida alguma. Aliás, eu acho não. Foi o melhor primeiro tempo do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. E se a gente quiser estender isso para o segundo tempo, foi o melhor jogo do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Tudo bem. A gente tem que levar em consideração, é claro, que é o Curitiba. É um time que, vamos dizer, vamos ser muito sinceros aqui, provavelmente vai ser rebaixado. Que tem apenas, se eu não me engano, 17 pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Ou até menos, eu não vi ainda a tabela. A gente vai dar uma passada na tabela, a gente vai falar disso. Então assim, a gente sabe, obviamente, que o Curitiba não é um grande adversário. Só que eu me apego muito ao que foi feito no jogo contra o Fluminense. E aí, quando o Vasco pegou um adversário que era bem pior do que o Fluminense, o que o Vasco fez foi o que a gente viu hoje em São Januário. Um massacre. O Vasco massacrou o Curitiba. E cara, é muito impressionante o fato do Vasco ter feito nove gols, nove. Você, vascaíno, comemorou gol do Vasco nove vezes em uma semana. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular pra SQR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom Pedrosa10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja pra homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil, tá bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá. Vem comigo. Tamo junto. Aliás, em menos de uma semana, você comemorou nove vezes em dois jogos. Isso é espetacular. 14 pontos, como me lembra aí a galera do chat. Isso é espetacular, cara. A gente tá falando aqui de uma produção altíssima. Uma produção que, inclusive, não é só uma produção porque... Ah, o Vasco fez gol por acaso. Não, não. O Vasco tem ideia de jogo. O Vasco tem construção de jogo. Nesse primeiro tempo, o que foi feito? Primeiro eu tenho que bater palma aqui ao Rossi. E muita gente subestimou o Rossi. Muita gente... Ah, meu Deus! O Vasco é safo e está contratando o Rossi. E o discurso do Ramon Dias, quando o Rossi vem, ele é um discurso muito preciso. Eu quero que esteja aqui quem queira estar aqui. E o Rossi, como eu já trouxe essa informação pra vocês, até porque foi o próprio que me disse, quando o Vasco procurou o Rossi, o Rossi não falou em salário. O Rossi não falou em dinheiro. Ele só falou aqui. Eu quero voltar. Eu quero voltar pra minha casa. Eu quero sentir novamente o que é São Januário. E eu lembro muito bem da coletiva do Rossi, onde ele fala, foi um erro na minha vida. Foi um dos maiores arrependimentos que eu tive de ter saído do Vasco da Gama. Porque um fator que eu considerei positivo na chegada do Rossi era o fato de ele conhecer o Vasco da Gama de fato mesmo. Ele fez parte daquela campanha em 2019, quando o Vasco estava brigando pra não cair. E o Vanderlei Luxemburgo chega. E essa sintonia, não perto do que aconteceu hoje, porque hoje foi um dia muito especial. Eu frequento São Januário há 20 anos. A gente pode dizer assim. Há 20 anos eu frequento São Januário. E hoje foi uma sintonia especial. E o Rossi, cara, ele foi a personificação do torcedor dentro de campo. E não só isso. Ele foi a personificação também do jogador dentro de campo. Porque o Vasco da Gama construiu muito mais pelo lado direito. E aí, cara, eu simplesmente, pra ser muito honesto com vocês, estou apaixonado pelo que é Ramon Dias. Daqui a pouco a gente vai ver a entrevista do Ramon Dias coletiva. Só que ele recupera o Puma desde a partida contra o Fluminense. E quem acompanha aqui a live no canal do Pedro Aza sabe que eu sempre falei o seguinte. Eu prefiro o Puma mal, eu prefiro o Puma em má fase, do que o Robson Bambu na lateral direita. Por que o Robson é ruim, Pedro Aza? Por que o Robson é terrível? Não. O Robson é um cara que se empenhou, que se dedicou, foi importante em alguns jogos do Vasco da Gama. Mas não tem comparação. O Vasco tinha um jogador a menos com bola quando o Robson Bambu jogava. E o Pumita, hoje, cara, fez mais um jogo dos jogos que a gente considera bons. Dos jogos do cara que é convocado pra seleção uruguaia. Hoje o Pumita jogou muito bem. E a triangulação Rossi, Paulinho e Pumita, ela foi a principal arma do Vasco no primeiro tempo. Quando o Vasco conseguiu construir esse resultado, justamente pelo lado direito. Aliás, o Rossi chegou a três assistências em dois jogos e não são assistências a cruzor. Não, não, não. O Rossi deu passes. O Rossi dá um belíssimo passe pro Bruno Prachedes no primeiro gol contra o Fluminense. Ele bate um escanteio na cabeça do Verrete. E agora, novamente, ele cruza uma bola na cabeça do Zé Gabriel. Que é outro jogador que a gente tem que falar com muito carinho desse cara. O Zé Gabriel era um jogador descartado no Vasco da Gama. Descartado. Não só pela diretoria, mas também pela torcida. Ele é um cara que ficou dois, três meses sem ser relacionado. É um cara que tinha perdido completamente o espaço. Então, a partir do momento que o Ramon Dias chega e o Vasco, vocês vão se lembrar, ele tem um problema muito grande na proteção da área. Quando o Medel estava jogando de primeiro volante, e o Medel também jogou absurdamente hoje, mas de primeiro volante não estava funcionando. O Vasco não estava conseguindo proteger a sua área, apesar de estar mostrando o futebol mais consistente. Quando o Ramon Dias aposta no Zé Gabriel, o Vasco começa a ser consistente, justamente porque esse cara, ele circula nas entrelinhas. E geralmente a gente fala sobre circular nas entrelinhas do grande craque, o grande camisa 10, o cara que está com a bola. Quando esse cara circula nas entrelinhas, e eu vou dar um exemplo aqui, do melhor jogador da história do futebol, que se chama Lionel Messi. Quando o Lionel Messi tinha espaço entre as entrelinhas, ele fazia o que ele queria. Ele acabava com o jogo. E não comparando, mas quando o Zé Gabriel consegue jogar nas entrelinhas, por quê? Porque o Vasco joga com duas linhas de quatro e o Verrete lá na frente. A linha de quatro da defesa, e a linha de quatro formada pelos dois pontas e os dois meias. O Zé Gabriel, ele não faz parte das linhas de quatro. Ele faz parte do entrelinhas. E é um setor do campo hoje onde as coisas acontecem no futebol. O Zé Gabriel conseguiu dar a proteção necessária para o Vasco nessas entrelinhas. Com a bola, ele melhorou muito também. Erra aqui, erra ali. Mas com a bola, o Zé Gabriel entrou e melhorou bastante esse time do Vasco da gama. Cara, repara. É treino. É repetição. A gente está falando aqui de um time que, no jogo passado, fez um gol com o Praxedes atacando a área. O Verrete fazer gol de cabeça, isso aí é normal. A gente já sabe da qualidade dele. Normal, e eu digo isso no bom sentido. Agora, a gente fez um gol com o Praxedes de cabeça contra o Fluminense. E a gente acaba de fazer um gol com o Zé Gabriel de cabeça contra o Curitiba. Sabe o que isso significa? Repetição, treinamento, preenchimento de área, trabalho. E foi o que aconteceu. Estava o Zé Gabriel, que é o primeiro volante, que é o cara responsável por proteger, cabeceando uma bola na zaga do Curitiba. Isso é treino. O Vasco conseguiu explorar aquele lado direito muito bem do Curitiba. O Curitiba, um time frágil. E aí, a construção do primeiro gol saiu por ali. E a gente se estende nesse primeiro tempo, que eu repito, pra mim, foi o melhor primeiro tempo do Vasco no Campeonato Brasileiro, a um cara chamado Dimitri Pae. O Vasco tem um craque, gente. O Vasco tem um craque. Ele não foi, talvez, o quinto melhor jogador desse time. Mas ele foi importante demais. E eu estive lá, eu estive na social, e na social de São Januário, você consegue ver ainda mais de perto os jogadores. A gente tá falando de um cara diferente. A gente tá falando aqui de um cara que, tecnicamente, é muito acima da média. E eu não digo só no Brasil, não. Ele é muito acima da média, e se você for parar pra pensar a carreira dele inteira, você percebe isso. Tem um domínio que ele faz, meu irmão? Que sacanagem. Que sacanagem. Então, o Pae, na grande jogada que o Vasco construiu, com paciência, tendo volume, tendo consistência defensiva, o Pae, como craque que ele é, ele prefere servir o Ross. Qualquer jogador ali, qualquer, a maioria dos jogadores, chutariam aquela bola. Até pela ansiedade que ele já tinha de, pô, vou fazer o primeiro gol pelo Vasco. Ele perdeu um gol, onde o Pumita fez uma belíssima jogada, tirando de caneta e cruzando pra ele. E ele perde um gol na cara. E não. Ele é solidário. Ele é outro nível. Tá fora de forma ainda? É claro. É claro que tá. O futebol brasileiro, apesar de muita gente não entender, ele é um futebol extremamente pegado, cara. Ele é um futebol extremamente intenso. A gente tá bem atrás dos maiores níveis europeus. Mas o futebol brasileiro é bom, cara. É bom. Então, pra você se adaptar aqui, você precisa estar voando fisicamente. Que foi exatamente o trabalho que o Rossi fez durante o momento em que o Vasco estava descansando na data FIFA. E na data FIFA, o Rossi e o Paê estavam treinando no CT Moacir Barbosa. Isso é compromisso, cara. Isso é compromisso que é traduzido dentro de campo. Então, eu vou chegar no... É porque eu não quero falar do Paulinho, porque eu acho que eu vou ter que separar uns 2, 3 minutos pra falar só do Paulinho. Mas eu vou falar só da fatiada dele. Cara, é sacanagem, irmão. É sacanagem. O Vasco... O mercado do Vasco, ele foi brincadeira nessa janela de transferência. Consegui achar um Paulinho. Consegui achar um Verrete. Consegui trazer um Paê. Um Medel. Eu já falei aqui. Eu sempre vou frisar que o Vasco só está na situação que está pela montagem vergonhosa que essa diretoria fez. Com mais de 100 milhões no bolso, essa diretoria conseguiu fazer o Vasco ficar em último, penúltimo dentro do Campeonato Brasileiro. Isso nunca vai ser esquecido aqui. Nenhum sucesso que o Vasco tiver nessa temporada vai apagar o que aconteceu no início dessa temporada. Eu vou sempre bater na forma como essa diretoria de futebol trabalhou. Agora, como eu sempre falo aqui na live, e a gente até brincou na última live, muita gente me mandou de onde vieram as informações do César e tal. Daqui a pouco eu boto isso aqui. Tem que dar acesso ao que é de César. A diretoria do Vasco, junto com o Ramon Dias, que é a melhor contratação do Vasco nessa janela de transferências, disparadamente. É o cara que mudou o departamento de futebol do Vasco da Gama. A diretoria do Vasco acertou muito. Hoje o Vasco tem um time que está em outro momento, que está em outro nível. Eu posso falar do Medel, do Prachete, do Paulinho, do Verrete, do Rossi, o próprio Maicon, que veio como um cara que estava descartado pela diretoria. Isso é informação. A diretoria do Vasco se perguntava, o que vamos fazer com o Maicon? Porque o Ramon Dias se espantou negativamente. E esse cara trabalhou. Esse cara acreditou. E a gente está falando aqui de um treinador ter ponta no futebol sul-americano. O Ramon Dias, para quem não sabe, é o treinador argentino que tem mais títulos na história do futebol. O Vasco não repete escalação. Desde o primeiro jogo do Ramon Dias, não repete escalação. Sabe por quê? Joga quem está melhor. Joga quem desempenha na semana. Joga em quem está mostrando o trabalho. E aí a gente volta também para outras recuperações que ele fez ao longo do tempo. Pumita. Zé Gabriel. Hoje o Jair jogou bem. E bem demais, entrou bem. O Luco Orediano também entrou bem. O PEC, o Reserva PEC, virou um amuleto. E era um cara que, muita gente, eu considerava, um jogador que não poderia ter saído do time titular. O PEC não poderia ter saído do time titular do Vasco. Na minha cabeça era isso. Mas quando você tem um trabalho, quando você tem uma consistência, controle de grupo, gestão de pessoas, você consegue manter o PEC no banco. E quando ele entra, ele muda a partida. Por quê? Porque hoje o Vasco é comandado por um cara top. Não só na parte técnica, mas também na parte do departamento. Paulo Brax, o próprio Ramon Dias, outras pessoas que estão envolvidas nesse processo e que estiveram envolvidas nesse processo, como eu repito, já bati tanto, mas tanto, dei porrada em todo mundo aqui na live, hoje o Vasco é um time que de fato consegue suprir e alimentar todas as expectativas que o torcedor do Vasco fez lá no início do ano, quando virou SAF. Inclusive uma expectativa que eu tinha. Porque não é barato não. Para quem está achando que é barato esse time aí, não é barato não. O Vasco está batendo 120 milhões de reais em construção de um time. É disso que a gente está falando. O Vasco pagou pelo Paulinho. O Vasco paga mais de um milhão de reais pelo Paê mensalmente. E aí a galera gosta de pegar no meu pé, o Vasco é um clube rico, porque eu falei isso, mas a verdade é que o Vasco hoje tem um investimento de time que deveria estar entre os 10 do Campeonato Brasileiro, como era a expectativa. sabe? E juntando tudo isso que eu falei sobre o primeiro tempo, um primeiro tempo consistente, um primeiro tempo de volume, onde o Vasco fez uma partida sensacional junto com o seu treinador, eu volto mais uma vez a falar dessa torcida, cara. O Vasco 100 anos depois sofreu mais uma vez preconceito, elitismo, racismo, e ficou 90 dias sem seu januário. Vocês têm noção do que é você tirar a casa do seu time, a casa construída pelo seu torcedor, dessa equipe, num momento difícil? É sobre disso que a gente está falando, cara. Vocês acham que à toa um time meter 5, 5, dentro de um Campeonato Brasileiro, é difícil demais. E aí eu vou falar mais uma vez, não é porque eu sou vascaíno não, irmão. De verdade. Não é porque eu sou vascaíno não. Eu sou Vasco pra caralho, eu falo isso sempre. Eu sou muito, muito Vasco. Mas, profissionalmente falando, eu sou um cara muito tranquilo. Sou um cara muito honesto. Tá ruim, tá ruim, eu vou falar. Tá bom, tá bom, eu vou falar. A torcida do Vasco é diferente pra caralho. É outra parada. A gente está falando aqui da essência do futebol. São Januário é a essência do futebol. A torcida do Vasco é a essência do futebol. E a gente está falando aqui de um time que há 20 anos está machucado, sucateado e maltratado. e aí é a essência do futebol.